Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, e antes de mais nada, já se inscreve no canal, a gente tá chegando a 200 mil inscritos E eu preciso da sua ajuda pra gente chegar bem rápido A gente tá aqui na Bast gravando muito racha, vai muito racha Só com carro de rua, essa é a parte mais da hora Inclusive, vai correr muito carro top Nesse vídeo de hoje, você vai ver a passagem exclusiva do Diego Iga Correu com o seu 2JZ, sobrinha dele E mano, na moral, foi uma das corridas mais da hora Ele saiu atrás, buscou E pra saber quem ganhou ou quem perdeu, você vai ter que assistir, fechou? Vai ter muito racha, então deixa aquele likezinho Tamo junto e bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Rapaziada, vocês viram, mano, Diego Iga saiu bem atrás, mas mano, tio Jay-Z é foda, buscou, empatou 233. O cara já é puta piloto de drift, agora tá vendo piloto de arrancada, fodeu pra maioria. Fodeu pra maioria. Tchau. 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 O 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 Agora esta a O o o A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA